Pra você que sempre sonhou em conhecer a redação de uma revista, hoje a gente veio fazer uma visita aqui na Glamour Brasil e vai mostrar tudo pra vocês. E aproveitando, a gente vai roubar uns minutinhos da diretora da redação, a Mônica Salgado, que vai nos dar umas dicas, falar o que fazer, o que não fazer em entrevista de emprego e muito mais. Então, vem com a gente. Então, Mônica, a gente queria te fazer cinco perguntas. E a primeira é saber como tu veio parar aqui na Glamour, contar um pouquinho da tua trajetória. Eu sou formada em jornalismo na PUC. Rodei, rodei, rodei esse mundão de, meu Deus, eu já fiz assessoria de empresa, já fiz marketing, já fiz um monte de coisa, já trabalhei em veículos, jornal, em revistas, ó, tudo. Até em revista de celebridade já atrapalhei, pessoal. E aí, eu até que cheguei na Vogue, né? Eu entrei na Vogue como editora de projetos especiais, fazendo as revistas customizadas, que era um trabalho muito legal, que me ensinou muita coisa, porque era eu e Deus, né? Era eu sozinha, não tinha uma equipe. Hoje em dia já tem, né? Uma equipe, mas tem um diretor de arte, tem uma repórter, na minha época era só eu. E aí, fui promovida à redatora-chefe, na Vogue, né? Fiquei cinco anos na Vogue, até que o projeto Glamour veio pro Brasil. Então, quando eles decidiram que o projeto Glamour vinha pro Brasil, eles abriram essa vaga. Então, não é que foi uma coisa, Mônica, é seu, tô, presente, pá. Não, não foi assim. Eles abriram a vaga, eu sei que eles entrevistaram outras pessoas, e até que, com as bênçãos da Daniela Falcão, que era a minha diretora da Vogue na época, eu saí e saí pra construir o projeto Glamour. E aí, foi assim, uma coincidência tão feliz, assim, foi um encontro de almas, eu digo, porque eu e a Glamour, a gente tem tanto em comum, assim, de espírito, de vibração, porque a Glamour é uma revista vibrante, é uma revista colorida, é uma revista alegre, é uma revista que não é nada a blasé. E eu sempre lidei muito mal com a coisa do blasé nas revistas femininas, né? E aí, assim, quando eu entrei, falei, agora eu tenho minha própria revista, agora vocês vão ver. Bom, tem toda uma diretoria em cima de mim, gente, não sou rebelde, tá? Respeito a hierarquia, mas a gente conseguiu, como era um projeto novo, a gente conseguiu dar uma cara. Outra linguagem. Uma linguagem que a gente achou que era linguagem pertinente no momento, respeitando o DNA da marca, e o DNA da marca é um DNA feliz, um DNA solar. Sim. Então, acho que é isso, aí, estamos aí quase completando cinco anos dessa história maravilhosa. Que a gente tem muito carinho, trabalha com muita, muita, muita paixão. Porque se você encara isso como um emprego, que você tem hora pra sair e hora pra entrar e hora pra sair, a coisa não flui. Assim, você pode fazer ali um produto bom, você pode fazer um produto nota 7, mas você nunca vai além disso, né? Você nunca vai colocar a tua alma, você nunca vai conseguir construir uma coisa relevante pro mercado. E acho que a Glamour, sem falsa modéstia, eu acho que a Glamour construiu uma história bacana, foi muito pioneira em muitos aspectos, em unir redes sociais, em trazer o digital pra marca, na questão dos eventos também. A coisa de usar muito as figuras da redação pra passar o recado, né? A gente, pra mim, era muito importante que as leitoras soubessem quem fazia o quê, quem era quem. Então, não é só um... Só mais pessoal, né? Mais pessoal. Porque não faz sentido ser diferente numa época, enfim, de redes sociais, né? São seus gostos pessoais, a sua dica pessoal. Eu acho que é assim que você cria laços, né? Com a leitora, de verdade. A leitora confia muito mais. Total. Sabendo quem tá falando. Você potencializa. Exato. Não é a marca, quer dizer, a marca Glamour também, em última instância. Mas são pessoas que fazem a marca. Eu tenho muito orgulho de perceber que fomos... Fizemos isso de maneira pioneira e fomos bastante criticados por isso no início. Ah, ironia. Mas hoje em dia todo mundo vai atrás. Hoje em dia eu fico aqui olhando, ah, você. É bom, né? Eu começo com a copiar. É, é, enfim, é bom o sinal. E aí o que a Bechara, a nossa diretor de moda Adriana, a Bechara sempre fala, quem copia tá sempre em segundo lugar, né? Sim. Então você tem que tá sempre se desafiando pra dar lá frente. Quem quer copiar, tudo certo. Copia porque eu já tô em outra, né? E nos contas da tua rotina, como que é? Desde a hora que você acorda até a hora que vai dormir. Bem, eu acordo numa de sete horas da manhã, mais ou menos. Tenho que fazer minha ginástica, é super sagrada pra mim de manhã. As pessoas falam, nossa, mas como você tem ânimo pra acordar, outro dia fazer ginástica? Não é ânimo, é hábito. Aí normalmente eu levo meu filho na escola de manhã, porque ele faz inglês, faz melhores coisas. E aí eu venho pra cá. E aí, né, a minha mãe aqui fala, nossa, 11h30 da manhã você tá em casa ainda. Às vezes eu entro assim, 11h30, 15h, meio dia. E aí, mas a gente não tem hora pra sair normalmente. E a nossa rotina realmente começa a pegar a partir das 11h. As pessoas chegam a partir das 11h aqui também. Mas não é que você tá totalmente offline desde a hora que você acordou. Você já respondeu e-mail, você tá vendo o que tá acontecendo, você tá no WhatsApp. Então você tá meio que coordenando tudo, né, quando é necessário. E aí aqui, enfim, cada dia é um dia, né. Então assim, a semana de fechamento é uma semana que a gente tende a ficar mais tempo na redação, porque você precisa tá aqui, né, no braçal, fechando e tal. Aprovando tudo. E a semana após fechamento é a semana que você socializa mais, você marca com o Steve The Look, pra eles virem aqui na redação, fazer entrevista. Você recebe leitor, a gente recebe muito leitor aqui. Então é uma semana mais sociável. E aí, enquanto a revista tá sendo feita, e a gente também programando os próximos meses, né. Porque a gente trabalha com bastante organização, com bastante antecedência, pra poder garantir as melhores capas, bloquear as atrizes, né, pra gente não ser passada pra trás. E aí, à noite, eu chego em casa e daí não dá tempo de fazer nada. Basicamente, eu tomo banho, janto com meu marido, e aí assisto uma série, eu vou dormir. Assisto um episódio, eu vou dormir. E essas leitoras que vêm conhecer, eu imagino que muitas delas têm o sonho de trabalhar aqui. Então assim, que dicas te daria pra alguém que sonha em trabalhar na Glamour, em uma revista como a Glamour? Que dicas daria? Daria muitas dicas. Vamos pensar se o que é principal, tá? Também, de novo, correndo o risco de ser um pouco piegas, mas eu acho que é isso. Que eu e a Bruna, a gente tem muito isso em mente. Que é a coisa do brilho nos olhos. Que é uma coisa que você saca, não tem como disfarçar, ou não tem como você se treinar. É, não tá, você não aprende. E não tem como você se treinar pra passar as nervos. Ou você tem ou você não tem, ou você tá sentindo aquele chamado pra ir trabalhar na Glamour ou não. Então, eu acho que se você não tivesse blusa mais, se você não tivesse amor, se você não tivesse esse brilho, talvez você ache que seja muito sacrificante. Então é importante você ter alguém que tenha muito tesão de fazer aquilo acontecer. E isso é uma coisa que você capta na entrevista. E eu acho que a Glamour, por ela ser um título que tem essa energia, as pessoas que são mais assim, às vezes mais low profile, mais calminhas, mais quietinhas, tendem a não, talvez, se sentirem tão bem num ambiente como esse, que é super efervescente. Agora, claro, tem que ter um bom conhecimento teórico, porque acho que também as pessoas acham que, às vezes, só carisma é um belo sorriso, e ter seguidor na rede social. Não, precisa ter uma base teórica, é importante ter, porque é uma coisa que vai dar um estofo, assim, pra você poder desenvolver todo o resto. Eu acho que precisa ter a consciência de que você representa uma marca, isso é muito, muito, muito importante. Então, em qualquer lugar que você estiver, inclusive nos seus posts, nas suas redes pessoais, você tá representando a marca, você tá levando o nome da marca de alguma forma. Eventos, não adianta você ir no evento, tomar uma champaninha, ficar ali no cantinho, ali, com vergonha, e ir embora. Você tem que ir, você tem que se fazer notar, você tem que falar com as pessoas certas, você tem que ver se tem alguma oportunidade de você propor alguma coisa, um negócio, uma história. Então, assim, a pessoa precisa gostar de socializar também, né? Acho que ter respeito ao timing das coisas é uma coisa importante, que nem sempre acontece. Acho que, assim, sinta o timing certo de você ascender de cargo, de você pedir um aumento de salário, ou de você fazer alguma... Sinta, tenha essa sensibilidade, observe de fora, né? Esse respeito ao timing, acho que as novas gerações têm um pouco mais de dificuldade. Muitas! Um pouco mais apressadas. Cara, saiba começar de baixo, até porque não queiram chegar lá tão rápido, porque é essa fase de que você pode errar, que você pode perguntar, você pode se colocar numa posição, ó, tô aprendendo, vou perguntar tudo, vou sugar tudo que eu posso das pessoas. Então, assim, não é muito errado querer chegar longe muito cedo, porque você precisa dessas lições que você aprende quando você tá começando. É isso que vai te dar, vai te blindar, sabe, pro futuro. E tem alguma coisa que te surpreende numa entrevista, assim, ó, não sei, algum caso que você possa contar? Teve uma coisa que a pessoa fez e, no fim, eu tive que me dobrar ao talento dela e ela ia trabalhar aqui. Ela falou assim, ah, nunca li a Vlamour. Nunca li. E aí, ela veio ser minha editora do site, a Karen Nakashima, que saiu, mas ela foi uma editora brilhante, ela colocou ordem na casa, a gente conquistou, assim, números, fidelidade, de um jeito muito especial, ela ficou aqui, cara, ela ficou aqui nem um homem. Mas era uma pessoa, assim, ela não tinha um envolvimento tão grande com a marca, o lance dela não era marca, mas ela amava a tecnologia, então, ela sabia tudo o que tava acontecendo no mundo, ela propunha coisas novas, mas ela falou isso, e quando ela falou isso, eu falei, gente, fica bem casa, que louca, não vou contratar essa mulher. Aí, entrevistamos, a gente falou, cara, mas ela é foda, quer saber? É ela, ela é a pessoa. Aconteceu isso, não façam isso. Ou façam, se vocês tiverem talento pra se segurar depois, pode fazer. Outra coisa que eu acho muito desagradável quando as pessoas fazem, tanto numa entrevista de emprego, quanto mandando e-mail, porque eu recebo muito, muito, muito e-mail de gente que quer vir e tal. E a pessoa fica falando sobre si. Então, ela fala, nossa, seria tão importante para mim fazer parte. Não, para o meu aprendizado e evolução profissional, eu realmente gostaria de pedir essa chance. Aí você fala, bom, não é por aí. Você vai convencer, não é uma ONG pra começo de conversa. E segundo que, assim, isso na hora about you. Isso é uma terapia, né? Depois pode até vir ser, você vai ser uma membro importante da engrenagem e tudo mais. Mas assim, do contrário, por enquanto, essas são as necessidades da marca que vão fazer eu olhar para aquele e-mail ou não. Então esse é um approach totalmente equivocado. E que é 99% do que eu recebo. E aí eu faço o teste, eu já falei até isso uma vez. Eu faço o teste, eu falo assim, olha, a gente não tem, porque a pessoa quer uma vaga. Sim. Não é o jeito de começar, o único jeito de começar a ter uma vaga, né? Eu fiz muito frila. Então, assim, querida, não temos uma vaga, porque não temos mesmo. Mas assim, pensa na revista, leia a revista e pensa o que você pode sugerir. Que seja uma coisa fora da caixa, que seja uma coisa legal. Muitos somem, nunca mais respondem, a maioria. E tem uns que mandam e eu, todo mundo que manda essa questão de pauta, eu faço questão de responder. Então, assim, também é importante a pessoa entender como ela sugere uma pauta. Tem que ser uma pauta fora da caixa, uma coisa que a gente não teria condições de realizar aqui. Ou porque pela complexidade, ou pela originalidade, ou pelos contatos que ela tem. E tem que vir tudo muito explicado. Então, assim, uma sugestão de pauta, ela tem sugestão de imagem, ela tem o lead, quer dizer, o que, quando, quem. Você vai contar uma historinha, você vai ter que vender. Você vai ter que ser vendedor, sedutor, para vender aquela história. E que dica tu daria na hora da pessoa se vestir para uma entrevista? Porque, hoje em dia, também, as pessoas acham que tudo é tendência e que elas podem chegar de qualquer forma, né? Exato. É, porque a gente vive, né, um mundo que tudo pode. Sim. Sim, tudo pode. Mas, claro, precisa ter uma adequação ao ambiente a propósito, né? Porque não dá. Então, assim... Bom, uma micro-sai... Bom, vou falar também um pouco do que, óbvio, mas uma micro-sai, um top-cropped, uma coisa com muita pele à mostra, muito sexy, não é necessariamente o que você quer passar para a pessoa que está te entrevistando, né? A sedução ali, física, erótica, não é exatamente um valor, um bem ali que vai impressionar positivamente e fazer você garantir a vaga. Então, não. Mas a pessoa... Eu também recebo, às vezes, candidatos a estágio ou meninas que vêm de outra área que também vêm super caretinhas, né? E acho que elas prestam, você fala, não, melhor ir caretinha, melhor ir corretinha para não errar, porque daí, né, eu tenho... Minimizo as minhas chances de errar. Mas aí eu acho que é o bom e velho meio termo. Então, assim, uma calça, uma camisa, de repente, bacana, meio setentinha, assim, com uma calça de cintura alta. Sabe? Uma coisa que mostra que você é ligado em moda. Afinal de contas, isso é uma revista de moda. Isso vai ser valorizado em você. Então, você está ligado, você sabe o que está acontecendo, mas você sabe usar isso com inteligência, né? Porque aí não basta só você saber. É basta você saber usar. Então, assim, um soprozinho, uma informação de moda, mas de uma maneira que a roupa ou o teu corpo não chegue antes de você e das ideias que você tem, né? Sim, perfeito. Então, acho que é basicamente isso. Ah, adorei. Vamos mostrar esse vídeo para todo mundo que quiser trabalhar no single look. É, que já respondeu todas as perguntas que a pessoa tem que seguir. Muito obrigada. Boa, obrigada, meninas. Voltem sempre. Foi um prazer. Foi um prazer. Obrigada. Obrigada.